Eu quero que você me dê uma receita. Eu quero uma receita de uma droga que faça a Clara ter alucinações, de medos, né? Manias de perseguição. Eu quero que a Clara fique louca. Louca? Mas por que louca? Porque eu preciso que as pessoas que estão em torno dela acreditem que ela está completamente louca. Eu sei que tem drogas que podem fazer esse efeito. Sempre na história do ser humano existiram os vilões, né? Existiu essa necessidade na Grécia, nas tragédias e tudo, de retratar, de colocar o lado negro do ser humano, né? Uma das graças da nossa profissão é você viver vidas que não cabem numa vida e que você não vai poder viver. Então, claro, todo mundo diz isso, é um lugar comum, mas é muito verdadeiro. Então, eu jamais na minha vida pegaria uma tesoura para enfiar em alguém. Nem nada, nem nenhuma outra coisa. É porque a tesoura é muito engraçada. Eu adoro. Mas é divertido nesse sentido, então, que eu falei, de você poder entrar em lugares inusitados dentro de você, que você nunca entraria, que não existem para você, né? possibilidade de você exercer e você poder exercer isso. Então, é muito divertido, é muito bom, né? Abre muitos horizontes, horizontes inesperados. Ao mesmo tempo, é custoso. A Sofia, a primeira vez que eu tive que matar alguém, foi um dia que eu saí exausta. era... Você mobiliza uma coisa dentro de você que não é agradável, não é um sentimento que te faça bem. São sentimentos que não fazem bem, né? Então, você lidar com aquilo... Depois, claro, eu também fui aprendendo, já que ela deu outras tesouradas, matou outras pessoas, e fui quase me acostumando, né? Fui no caso achando divertido. Fui no casamento com o Walcy, realmente, e rendeu esse personagem, essa mulher. Quase que louca, né? Eu diria. Que aí é o vale-tudo do ser humano, né? Quer dizer, ela... Essa, sim, a intenção dela... Ela tinha um objetivo na vida, que eram as esmeraldas, que era manter aquela riqueza, aquele padrão de vida, e aí ela podia chegar ao extremo, que é matar o outro, né? Quer dizer, ela não tinha nenhum escrúpulo, não tinha sentido moral nenhum, não tinha nenhuma empatia humana, né? Nenhuma. Ela era, primeiro, um ser sem empatia, né? Então, foi muito, muito importante pra mim essa virada, o público também ter me visto fazendo uma outra coisa, né? Completamente diferente, porque, de repente, eu acho que ficam achando que eu era meio dona nenê, então, que fazer aquilo era meio moleza e tal. Então, foi muito importante. Foi... Fanny foi muito premiada, me deu muitos ganhos internos, né? Eu ir pra esse outro universo e dar conta. Mas eu acho bom um autor achar que eu, como atriz, posso transitar por todas essas emoções. isso eu acho muito bom. Me envaidece, achar que eu posso, então, não sendo ser na ficção, né? Então, não tendo nada a ver com essas vilanias, a minha vida tá aí, mas eu posso transmitir isso. Eu tenho essa capacidade como atriz pra transmitir isso. Isso é muito bom. Nossa enorme alegria sempre de nós atores é a comunicação, é chegar até o público, né? É saber que o público aderiu e gostou do que a gente fez. Então, agora, já são gerações, né? Afinal das contas, eu encontro gente da minha geração que me viu quando eu tava começando, há 52 anos, 53 anos atrás, né? E que fala, que veio também crescendo, amadurecendo, envelhecendo junto comigo e fala do trabalho e me emociona muito. Até gente jovem que tá começando agora e que já viu e que já vê coisas e que já tem, enfim, uma empatia com o meu trabalho. Então, é isso, é sempre da gente pra o público, da gente pra vocês. Sem vocês, a gente não existe. Então, é isso, agradecer sempre, eternamente também, a adesão de vocês, a compreensão, a generosidade, o olhar aberto, né, pra nos assistir.